Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, é galera, chegamos atualizando o mundo das ondas e praia Brava quebra flat, nessa segunda-feira, dia 24 de dezembro de 2018, temperatura na casa aí dos 29 graus. Com mais um oferecimento do Sirena Garden, hostel e camping de Frente Fumar, na Praia de São Miguel, no município de Ipíguaçu, ao lado de Florianópolis. Ainda tem umas vaguinhas lá pra você passar o ano novo, então entre em contato com a galera via Instagram. Então, fiquem antenados com as informações do Corpo de Bombeiro, se a bandeira está vermelha, não entre na água, se a bandeira está amarela, entre com atenção. Bandeira verde, local adequado para banho. Se você encontrar aquelas bandeiras pretas, é locais que não tem o guarda-vidas de olho, então tome muito cuidado. A qualquer momento eu retorno trazendo informações pra vocês aqui no Mundo do Surf e também vamos aderir à campanha de retirar o micro lixo da areia. Toda vez que você vir à praia, retire pelo menos três micro lixos e assim vamos garantir pras próximas gerações esse lindo paraíso, galera. Feliz Natal a todos e vamos que vamos, Brava Connections, seu canal de surf, cultura e arte e mais uma conexão para o Surf Guru, o melhor site de previsões das ondas do Brasil. Obrigado.